Hoje eu vim com vocês criar fotos do Tumblr Porque meu Instagram tá precisando, se eu não concorda Oi, oi pessoas do Youtube, tudo beleza, tudo bacana, tudo sopimpa, que bom O vídeo de hoje é especial porque é aquele vídeo em colaboração com o projeto You Girls E eu tô muito, muito feliz porque esse vídeo é mais importante ainda Porque em colaboração com dois projetos O projeto You Girls tá fazendo parceria com o projeto Family Girls E todas nós produzindo conteúdos muito, muito legais pra vocês Esse mês o You Girls ficou com fotografia Então tudo no universo da fotografia nós vamos fazer Já o Family Girls vai falar tudo no universo do Instagram Olha que legal, unimos fotografia e Instagram Que coisa melhor que isso? Pra ficar mais dinâmico a gente deixou aqui no box de descrição Um link pra você votar em qual vídeo dos dois projetos foi mais criativo Mais legal, bem editado, mais bem formulado e que você gostou mais E não se esqueça também de ir no Instagram do projeto You Girls E lá no Instagram do projeto tem várias dicas incríveis pra YouTube tendenciais Então se você é YouTuber não perca tempo, vai lá dar uma olhada E não se esqueça de seguir a gente lá também Já falando aí de Instagram, não se esqueça de me seguir lá no Instagram Que é muito importante, tá bom? Porque é lá que eu vou postar todas as fotinhos que eu vou tirar aqui com vocês hoje E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Porque a gente tá rumo aos 30 mil inscritos Com fé em Deus É isso, muito obrigada Vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo S странa Rápido 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 Gente, esse foi o resultado das fotos Eu coloquei algumas pra vocês verem Tipo, a maioria que eu gostei tá aqui Eu espero que vocês tenham gostado também As fotos foram feitas pelas minhas irmãs Elas me ajudaram na produção desse vídeo Muito obrigada, meninas Vou deixar o arroba do Instagram delas aí pra vocês Silvia e a Maria Fernanda Inclusive, a Maria Fernanda tem um canal no YouTube Vou deixar no card Eu fiz essas fotos todas no quarto da minha irmã Tipo, sem produção nenhuma O máximo que eu usei foi Usar nos acessórios, mas eu usei Óculos diferentes Usei penteados diferentes Essas fotos foram feitas Com a P5i e uma lente 50mm Não foi a melhor performance Né, claro Porque a gente tava num ambiente fechado Num quarto E a 50mm não é muito É... Recomendada pra esse tipo de coisa Mas a minha 24 Não estava aqui na casa da minha mãe Então eu tive que usar a 50mm Que era a única que tava comigo Então eu adorei fazer essas fotos A gente se divertiu tanto Tanto fazendo Eu espero que vocês gostem muito Tá bom? É isso, gente Se vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra gente chegar aos 30 mil inscritos E não se esqueça de compartilhar com a sua amiga Esse vídeo Pra gente trazer mais gente aqui Pro nosso abraço Tá bom? É isso Um big beijo pra você Até o próximo vídeo E foi